Vim cheio de saudade, cheio de coisas lindas pra dizer Vim porque eu sentia que nada existia fora de você Nem a poesia, amor, na tua ausência quis me receber Vim banhado em pranto, que eu te amo tanto Vem, vem, vem aos braços meus Sem mais adeus Oh, vem Vim, vem aos braços meus